Tenho um cartaz para carregar hoje na rua A dizer que o sol e a lua já não estão mais à venda Porque eu fiz um empréstimo, fui péssimo em décimo Para liquidar o crédito e tê-lo só para mim Porque eu já não aguento estar aqui apertado É muito denso o peso desta gravidade Eu vou para o outro lado onde possa respirar Nem que seja por um segundo eu trago fundo até se focar Eu tenho uma chave que liga a ignição e o coração Sem medo da explosão acendo o isqueiro que a mão em vão Foram os momentos que passei a tentar mudar o mundo E a tentar chegar mais fundo Eu sei que devia ter um propósito maior Devia crescer para conhecer um futuro melhor Então guardo o meu bolso com as sementes brancas Para quando for morto eu renascer em plantas Tenho uns óculos, uns binóculos O que é que interessa são umas lentes vendutas por uns trocos Eu pensava que com elas ia ver tudo mais limpo Ela ia achar-me mais lindo, isto ia acabar com brilho Mas não, ficam tudo por suposições